Eita galera, o gen é dela agora, ih pegou o high ground, ferrou, high ground é dela. Mano, que porra é essa mano? Mano, o que que eu to vendo aqui? É o MMR, tofarão. Nossa, que irritão. Ah tá bom, Huntsk, se você ganhou. Pode ficar com o gen, eu deixo. Cara, ela ta parada no gerador, parece a Adriana, será que é aquela Adriana de Saloon? Tá no Naut? Eu não vou levantar o tafarão não, mano. Ih, ferrou, voltou pro gen, mano. Ah, eu queria deixar 9 e 9 mais o skill check. E eu vou poupar seu gen, hein, caçador. Outro gen é tower? Ah não, o tower ta feio. Maníaco, mano. Não. Não. Não, não, não. Não, não! Ele vairanda. Isso. Se, se inscreve, não me dizem. Não. Não. Não, não. Ela cagou pro G99 Ela cagou pro G99 Por um momento Não, ela ignorou o G99 É sério isso? É sério que ela ignorou o G99 do suco, mano? Mano, tem um G99 E ela quer o do Rei Leão, mano Que que tá acontecendo, mano? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Meu Deus, calma Terminou, G99 Ela recarregou Não, não, não Não vou ter terminado Eu não sabia que ela ia recarregar, mano E o outro? Tá 9-9 o outro É galera, não vai dar não Não, 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 não Não, não, não Eu acho que é outro genho, mano Deve ter mais um genho, né? Eita porra, erupção O Tafarelo morreu O Tafarelo foi de vez Aí, Gusta Três O Gusta tá enfrentando uma nurse Ele entrou no armário Pra desligar do bagulho Nossa, maximizei tudo nessa partida Eita, tomei, mano De graça Agora é cada um por si, mano Agora é Hunger Games Desviar não funciona Suco tá lá na Tower, Erogus Ai, mano, inacreditável Ah, quando protege três genho é trigem E quando protege um genho é o quê? Unigem Mano, ela protegeu esse unigem muito bem, mano Caralho, que travada do suco cósmico Unigem Meu medo é clicar aqui e ser o Phenom, mano Não era o Phenom Meu Deus Meu Deus, não era o Phenom Droga Eita Poxa, que ele ia virar em mim O que? Foi Medium? Ah, só rebocar a checa Eu tô bem morto Caraca Achou Ligações de loop Ainda bem que tá fraco Ainda bem que tá fraco isso aqui Ainda bem que tá fraco isso aqui Nossa, já tem Narnia O que é? Ainda bem